Música A minha inspiração para esse conceito de volta ao mundo botânica Foi assim, procurar, é como se eu desse uma volta ao mundo em todas as flores que existem no mundo Entendeu? E depois é uma alegria você poder ver na pracinha aquelas várias crianças Você poder distribuir essa roupa em todos os lugares De todas as crianças correndo e andando por aí com as minhas roupas É o máximo, eu adoro As combinações dessa coleção são muito ricas Porque a Isabela fez uma, ela brincou com vários tamanhos e proporções de estampas A gente tem desde estampas bem pequenininhas a estampas grandes Música Música Trabalhar com criança Música Guerra Música Música Música